De volta com o Bando Cidade, já está em vigor a lei que alterou o novo ensino médio. As escolas catarinenses se preparam para as mudanças. Aos 17 anos, Maria Clara cursa o terceiro ano do ensino médio, neste colégio de Florianópolis. Além das disciplinas tradicionais, ela também estuda matérias que fazem a diferença na formação dos jovens. Nosso primeiro e segundo ano a gente teve cidadão do mundo, startups, saúde e inovação. E teve marketing, que foi muito importante. A gente usa até hoje nas nossas matérias como Biologia, História, Ciências. O colégio já iniciou a preparação para as mudanças propostas no novo ensino médio. Como resultado, alunos como Maria Clara já foram aprovados para o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. Como principal mudança, os estudantes vão ter mais disciplinas novas, maior carga horária obrigatória e menos disciplinas optativas. A ideia é reforçar o ensino de matérias clássicas, como português, matemática e história. O texto aprovado na Câmara dos Deputados prevê mudanças significativas para os estudantes. A questão da carga horária, da formação geral, que passa de 1.800 para 2.400 horas. A questão dos itinerários, que passam para 600 horas obrigatórias. Então, cada escola tem que disponibilizar dois itinerários que estão ligados às áreas de estudos. Quais são essas áreas? É linguagens, a matemática, as ciências humanas e as ciências sociais. Então, tem que aprofundar nessas questões. Outra questão que nós ficamos muito felizes, que nós estávamos acompanhando, é manter a obrigatoriedade da disciplina de inglês e o espanhol fica optativo. Para esta professora do Instituto Federal de Santa Catarina, as mudanças são positivas. Mas ainda há pontos que precisam ser aprimorados na nova legislação, principalmente nas escolas públicas. Como validação de experiências extraescolares como parte da formação dos jovens. Vejo como problemático também a questão do ensino noturno, que na legislação aprovada há duas semanas, ele será ofertado apenas por demanda, o que pode induzir, inclusive, a não oferta de oportunidades para os jovens que precisam trabalhar, podendo repercutir, inclusive, em evasão e reprovação no ensino médio noturno, em função de que esses jovens que precisam trabalhar podem não ter oferta do ensino noturno. Para quem aprovou a proposta, a única certeza é de que o conhecimento transforma e abre portas. O conteúdo faz a diferença.